Glória a Deus, bom dia, bom dia, bom dia com Deus pra você, que o Senhor te abençoe, te guarde e que a paz de Cristo esteja no teu coração. Eu quero orar com você nesse instante. Prepare o teu coração, você não está neste vídeo por um acaso, você não está neste vídeo porque alguém te enviou, mas por um propósito de Deus você está aqui. Eu quero orar contigo. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. E se você se encontra ansioso e ansiosa, eu quero orar com você. E Deus vai trazer refrigério na sua vida. Você crer que Deus pode te curar e te libertar por meio deste momento de oração que aqui vamos fazer, que aqui vamos ter. Se você crer nisso, eu quero que você escreva aqui embaixo nos comentários. Eu creio e tomo posse em nome de Jesus. Antes de orar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se você está pela primeira vez, aqui embaixo tem um botão de inscreva-se. Clique aí e clique no sininho, pois assim você estará fazendo parte desta corrente de oração, deste momento de oração. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Olha, vamos orar ao Senhor e depois da oração eu quero te entregar uma palavra. Senhor Deus, eu quero orar neste instante. Pela vida desta mulher, pela vida deste homem, aqui tem jovens que estão orando comigo, Pai. Aqui, meu Deus, tem mães que estão orando comigo. Ó Deus, tem mães que precisam enviar esta oração para seus filhos, para seu filho, para sua filha. Ó Deus, quantos corações angustiados, quantos corações ansiosos, quantos corações temerosos, quantos corações, ó Deus, inseguros temos aqui neste momento. Mas a Tua palavra, Senhor, nos garante que nós podemos orar e o Senhor nos responde e nos tira da aflição. Deus, ah, Senhor poderoso, esta mulher e este homem, esta pessoa que está orando comigo. Enquanto eu estou aqui orando, ó Pai, eu clamo ao Senhor para que derrame óleo de refrigério. Derrame poder e unção sobre este coração, dissipando o medo, dissipando o mal, dissipando as trevas, dissipando a ansiedade, dissipando, ó Deus, a preocupação, dissipando, ó Pai querido, ó Deus Todo-Poderoso, dissipa este medo, este pavor, esta insegurança. Meu Deus, traz paz ao coração desta mulher, traz quietação ao coração deste homem, meu Deus. Senhor, eu quero declarar a paz do Senhor, eu quero declarar o poder do Teu Espírito. Meu Deus, eu vejo o Senhor uma paz pairando neste momento, Pai. Que o Senhor esteja manifestando o Teu poder, dando vitória a esta mulher, dando vitória a este homem, repreendendo esta enfermidade, repreendendo esta crise de ansiedade, repreendendo esta síndrome do pânico, repreendendo, Senhor, este medo que atormenta este coração. Traz a Tua paz, traz a Tua bênção, o Teu refrigério, o Teu poder. Senhor, quantas pessoas estão sofrendo neste instante, por transtornos de ansiedade, por transtorno do medo, por síndrome do pânico. Meu Deus, que esta pessoa que ora comigo, venha estar enviando esta mensagem para o máximo de pessoas que puderem. Meu Deus, eu abençoo a vida desta mulher e deste homem, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu te entregar uma palavra de Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 7, diz assim, Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Meu amado irmão e minha amada irmã, é lançando sobre Deus esta ansiedade. Por meio da oração, é que você vai vencer estes transtornos, esta agonia, esta ansiedade. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal e eu quero ter você todos os dias aqui orando comigo. E quero que você compartilhe esta oração no status do seu WhatsApp, do seu Instagram e envie para o máximo de pessoas que você puder. Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, através destas orações, todos os dias aqui comigo. Eu quero ser profeta de Deus na tua vida e quero que você faça parte deste canal. Envie o máximo para o máximo de pessoas que você puder. Vamos viver agora um novo tempo de oração aqui no canal. E eu quero que você venha fazer parte. Que Deus em Cristo te abençoe. Não perca a oração de amanhã. Um forte abraço. Deus te abençoe. E até amanhã, em nome de Jesus.